Olá, pessoal, voltei, voltei sim, voltei com novidades. Mas, primeiramente, quero comentar para vocês que esse vídeo é para pedir o voto de vocês num novo concurso. Sim, eu estou participando de uma indicação para o meu prêmio NIC 2018, que é da NIC Elodium, que tem a categoria YouTube Masculino, e eu estou me candidatando a YouTube Masculino. Então, eu vou contar com o apoio de todos vocês. É simples, é só pegar esse texto que está aqui embaixo, na caixa de descrição, copiar, colar no seu Twitter, no seu Facebook, na sua página, certo? Colar esse texto no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, quantas vezes você quiser gostar. Quanto mais vezes você fazer isso, mais chances tem de eu, o Eno Valim, que vos fala, ser indicado para o meu prêmio NIC deste ano, que vai ser em São Paulo, e ele vai premiar várias pessoas. Se você quiser também me indicar como revelação digital, desculpa, é só você alterar o texto aqui, e aonde está escrito YouTuber Masculino, você coloca revelação digital. Mas, o mais importante é que vocês compartilhem esse texto quantas vezes vocês puderem para me ajudar, e também peçam para os seus amigos compartilhar, 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 o que vocês compartilharam desse texto, que também vai estar valendo, ok? Eu sei que a possibilidade de eu conseguir ser indicado é pouca, de ganhar mesmo é quase nula, mas eu acredito que seria muito, muito, muito recompensador para mim, e para todos vocês que seguem aqui o meu canal, ver que o meu trabalho, a minha arte, Shiro Onuri, o nosso canal, meu nosso canal, Shiro Onuri aqui, que fala da cultura japonesa, chegue a um prêmio que realmente reconhece o YouTube como um foco de entretenimento. Então, eu vou contar com todos vocês. Aproveitem essas semanas, todo dia, 5, 6, 7, 8 vezes por dia, compartilhem esse texto aqui que está aqui embaixo, sempre com as hashtags que vai estar aqui, é só copiar, tá? Copiar, colar, compartilhar. Super simples. Como diz, agora eu quero medir o reconhecimento que vocês têm pelo meu trabalho. Então, eu vou contar com a ajuda de todos vocês para, pelo menos, eu ser indicado lá em São Paulo, no Prêmio NIC, e pelo menos a gente ficar mais reconhecido e provar que a força dos Valimers tem muita força. Sim! O próximo vídeo eu vou explicar o que é Valimers e o que essa indicação do Prêmio NIC já me trouxe, tá bom? Não esqueça, compartilhe esse texto que está aqui embaixo, várias vezes por dia nas suas redes sociais, ok? Beijos! Até o próximo vídeo. Se gostaram, dê um curtir, dê um compartilhar aqui embaixo, toca o sininho que cada vídeo que eu publicar, eu vou estar... vocês vão estar mais próximos de mim? Sim! Ok? Então, conto com a ajuda de todos vocês. Eu adoro uma competição! Beijos! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!